Zero Points Zero Points Salve rapaziada Antes de ver este vídeo deixa seu like For所以 seu like no isolador Importante para o crescimento da tabernas Impostionen Compartilhem com os amigos e ative as notificações É isso aí Kamen Rider Wonder Man Eden Haruto Sindima Adonista dessa série Forse realmente mostrou um pouco para que? Aquela história toda referente aos Human Heroes que estão sendo descartados pela Saia! A Aria! A Aria! A Aria! Está descartando tudo que eu vou roubar esse borde que ele preferiu. E o Hiden resolveu abrir o coração e falar que vai defender os Humanos Artificiais, que eles são a mesma coisa que os Humanos Bacaninhos que nós já sabemos. Que episódio incrível! Ah, eu vou resumir mesmo, eu vou resumir, porque a luta entre o Kamen Rider 0-1-1 e o Thousand, ah, sim, o bicho foi incrível, foi incrível, impecável. Eu vou colocar aqui um trecho da luta para vocês ainda verem. Todo mundo estava meio assim, com o pé atrás com a série, né, porque tipo o início foi muito blá blá blá, muito nhenhenhen, mas pelo jeito o Haruto vai fazer luz a história ao peito de Kamen Rider, né, que estava sumindo desde uma boa parte da Aria de C, né. Ah, teve séries eu vi, sei que foram ótimas, né. Não vou ficar citando agora, mas, né, bacana pra caramba, bacana demais, bicho. Que paulada que o Thousand tomou! Que paulada! Que pitolada, sei lá qual o nome que eu vou dar pra isso. Mas é bem assim, bicho, chupa! E vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né. Eu acredito que tudo vai ficar melhor nessa série, né. Precisamos do que? De um Kamen Rider que tenha colhões, né. Ah! Pum! Tem um Clash! Faz jus ao nome de Black Kamen Rider, faz jus ao RX, faz jus ao Weezer, que foi um ótimo da Era Rei Sei também, ao Kuga, que foi maravilhoso, ao Builder, né, que não teve tanta parte de assado, né. Incríveis, incríveis esses Kamen Rider. Ah! Nostalgia, não sei o que lá, pá! Mas eu acho que tem que resgatar, sim, essa parte incrível que é não só ficar sofrendo, 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 entendeu? Tem que dar paulada também, tem umas horas, né. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá. Sem no like a pro, venha beber nada através do Titio Sovica. Por quê? Por quê? Porque aquela loucura acontece. Em... Chi!